Fala galera, bom dia. Bom dia. Começando mais um vídeo por aqui. A gente tá na cidade de Salta, né? Onde chegamos aí no último vídeo. E agora a gente tá indo fazer uma das coisas que eu mais detesto, que é encarar o Western Union. A gente precisa pegar dinheiro, porque tudo que a gente tem tá aqui, que dá mais ou menos uns 3 reais. 3 reais. Eu acho. Não dá pra pagar nenhum camping pra uma pessoa. E o botão tá molhado ainda. É. E aí a gente precisa pegar, né? Ter um pouquinho de dinheiro com a gente. E depois da última experiência lá em São Martins de Los Angeles, de ficar 4 horas na fila, no sol, de quase 40 graus. Pra pegar dinheiro e ter sido assim, quase impossível. Chegou ali no último minuto, quase a gente não conseguiu. Eu ando um pouco traumatizada com o Western Union. Mas a gente precisa encarar, né? Então a gente vai começar o dia fazendo isso, antes de seguir aí pras aventuras. Vamos nessa. E a gente acabou de chegar aqui no Carrefour, que normalmente o Western de mercado é mais tranquilo. Vamos ver. Desejem sorte. Vamos lá, boa sorte. Dei uma sorte, porque acho que foi o Western mais rápido que eu já fiz. Cheguei ali, não tinha ninguém. Achei até estranho. Pensei, ah, não vai ter dinheiro, né? Aí cheguei e falei que queria fazer o Western. Ele já me perguntou, ah, quanto? Daí falei, ali não era muito. Eu acho que esse é o Western, o último Western que a gente deve fazer aqui na Argentina, né? Porque a gente já tá aqui no norte, já próximos de entrar no Atacama. E daí ele ficou meio assim, se teria dinheiro. Diz que é muito cedo ainda. São oito e meia da manhã, o Western abre às oito. Mas conseguiu. Me deu ali o dinheiro. Então foi bem rápido. Mas daí a pessoa que tava atrás de mim já não conseguiu mais. E o Viní entrou lá no mercado, ele vai tentar achar alguma coisa pra gente tomar café, fazer um sanduíche aqui, que a gente tem pão, mas não tem nada pra colocar no pão. E aí a gente segue pro dia. E pra comemorar aí o tempo recorde no Western Union, e não ter ficado três horas na fila, vamos tomar nosso café da manhã aqui na frente do Carrefour mesmo. Tudo certo, né? Vai fazer um estacionamento. Já foi lá, já comprou. Que maravilha. Pão, banana. Pão, banana. E depois a gente segue. E a nossa ideia hoje é ir conhecer uma feira americana, que nos indicaram que tem aqui em Salto. Hoje não, né? Mas pela manhã agora. E ela é uma feira, tipo um brechazão de roupa, que vem dos Estados Unidos, né? Roupa usada. Chega de container e o pessoal vende por aqui nessa região. E dizem que tem muita coisa boa. Então fica a dica também, assim, pra quem precisa comprar roupa de frio, porque eles vendem marcas muito boas, né? Que o pessoal usa lá nos Estados Unidos, North Face, Colômbia, outras que, sei lá, eu acho que eu nem devo conhecer. E vendem a um preço, assim, super em conta. E nos falaram que são coisas bem inteiras. Então a gente vai lá, mas pra conhecer também, assim, se achar alguma coisa, mas a gente não tá precisando de muita coisa nesse momento. Mas a gente vai conhecer, ver como é que é, se realmente vale a pena e a gente conta pra vocês. E o trânsito aqui é muito doido, porque, assim, ó, a preferência é de quem vem da esquerda, da direita. E não tem placa de pare também, assim, é muito raro ter placa de pare. Então, assim, a preferência é de quem vem da direita, mas isso nem sempre funciona. Então, assim, tem que prestar muita atenção, porque é bem complicado, assim, né? É pouco sinal e pouca placa, né? De pare. De pare e praticamente não existe. Mas sinal, né? Semáforo tem em alguns lugares, mas é... Pouco também. Tipo assim, é muito pouco também. Então tem que tomar muito cuidado pra não... se meter num acidente aí. E a gente chegou aqui na férias, né? Na feira americana. E a gente tá com os amigos brasileiros que a gente conheceu no camping, o Sérgio e a Janete. E eu não sei se pode filmar aqui dentro, como é que é, mas a gente vai mostrar tudo aí pra vocês. A feira recém abriu, então não é todos os estandes que estão abertos ainda, ó. E é tudo amontoado, assim, ó. E aí tem que garimpar, né? E aí tem que garimpar, né? E aí, quem tá achando de tanta roupa doideira, né? Nossa Senhora! Tem muita coisa. E muita coisa boa. Tem casaco, casaco que é caríssimo no Brasil, né? Por 50 reais. Tem casaco, assim, tem roupa de neve. 50, 100 reais, você consegue casaco de neve bom de marca, né? Claro, que pra quem não vai usar não vale a pena, mas assim, tem uma viagem marcada, alguma coisa, comprar aqui. É muito doido que tem... A gente viu o uniforme militar, a gente tem, ó, tem camiseta de universidade, ó, Boston Scientific. Tem muita coisa... Muita coisa, né? Muita coisa, porque são as roupas que eles usam lá, né? É. No inverno rigoroso dos Estados Unidos. Então tem uns casacos, assim, pesadíssimos. Demais. E aqui tá cheio de casaco, a gente tava olhando, ó. Mas casaco, que nem a gente falou, né? Casaco bom mesmo, assim. E, olha, tá cheio aqui, ó. Tem muito casaco. E daí tem que garimpar, né? Porque tem muita... Muita coisa. E assim, gente, a gente chegou às 10 horas da manhã, tem muitos lugares que não abriram ainda. Mas pra casaco, assim, pra roupa pesada, nossa senhora, né? Tem casacos aqui que passam facilmente de mil reais no Brasil, assim, brincando. E tem muito casaco bom por... Entre 50, 100 reais, 150, os mais caros. Então, assim, vale muito a pena. Música A gente tá quase encerrando nossa visita aqui, ó. E a Mari fez mais um achadinho aqui, ó. Olha o que que é? Tem que dar uma lavadinha. Mindo, eu amo essa cor. Amo. Bonito, né? 50 reais. Original, deixa eu mostrar ali atrás, ó. Olha só. Originalzinho. Quanto? 50 reais. 50 reais. Tá aí, ó. Olha aqui. Quentinho. Eu adoro essa cor. E a gente finalizou aí a nossa visita aí na Feira Americana. Bem legal. Depois a Mari vai mostrar aí pra vocês o que que a gente adquiriu lá e quanto que a gente pagou. Que, nossa, foi... Valeu muito a pena. E a gente vai... E a gente vai... A gente veio pra um camping municipal aqui em Salta, não mesmo que a gente tava. Esse é o outro, mais perto dos fêmeos. É, mais central. Ele é um pouquinho mais caro, mas é legal, assim, tem uma estrutura... Um pouco mais caro, tipo... 6 reais. 6 reais mais caro. Não. Tipo assim... É? É, 6 reais mais caro do que paga pelo carro também. Ah, tá. Mas é, 6 reais mais caro. Lá a gente tava pagando 10, aqui deu 15, 16... Tá ótimo. E a gente vai fazer um almoço aí com os nossos amigos brasileiros que tão aí, o pessoal de Chapecó que a gente conheceu lá no Tocamp. Depois eu vou mostrar as compras. Olha, tô impressionada porque vale muito a pena, viu? Demais, demais. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tem muita coisa lá que vale a pena, mas a gente tem que lembrar que mora num carro, não tem muito espaço e que também não tem que gastar dinheiro no que a gente não precisa, né? Mas esse aqui eu amei. Eu ia me arrepender se eu não pegasse. Então, peguei 50 reais. Amei a cor dele. Ele é bem gostosinho de usar. Ele é levinho assim também. E tem os bolsos com zíper. Pra quem viaja é muito bom um bolso com zíper pra guardar, né? Às vezes tá com passaporte, dinheiro e cartão. Vai fazer uma trilha. Tem como levar celular, essas coisas. Então, peguei. Achei bem bonito. Tem umas manchinhas nele, mas eu não ligo. Um pouquinho assim de gordura. Não... Nada que me faça... Não vai deixar eu usar. E esse aqui é um corta-vento da Colômbia. Maravilhoso também. Em estado de novíssimo. Também com os bolsos, ó. Com zíper, tudo bem fechadinho. Que também a gente pagou 50 reais. Então, achei que foi uma boa compra. E a gente tá nesse outro camping municipal aqui em Salta. E esse é um camping que já tem uma estrutura aí bem... Bem maior. É um camping que custa 16 reais por dia pra duas pessoas, né? Só que é um detalhe, né? Ele não aceita barraca. Ele aceita só o motor home ou se tu dorme dentro do carro, que nem a estrutura que a gente tem. Ele não aceita barraca. Então, é só pra quem tem como dormir dentro do carro aí. Mas é um camping com uma estrutura bem legal. Vou mostrar aí pra vocês. A gente se instalou aqui no canto, ó. Com o pessoal aí, com um casal de brasileiros. Tem o... O Uno Home aí, que eles dormem dentro do Uno também. Aí aqui estão os outros carros, ó. Espaço bem grande. Esse pessoal aqui, ó. Esse carro aqui que vocês estão vendo já foi até o Alaska e voltou. Eles foram até... Fairbanks, no Alaska. A gente conversou com eles aí antes. Eles têm até um livro que eles lançaram. muito, muito bacana. A gente vai... Depois ali, quando ele tá arrumando o carro, depois a gente vai ali e acho que a gente vai até adquirir o livro aí, que é uma história bem bacana que eles têm. Aqui tem uma piscina gigante, só que tá vazia. Porque as piscinas aqui funcionam de dezembro a fevereiro. Então... se tivesse cheia, tá quente pra caramba, ia ser muito bom tomar um banho, mas não vai rolar. Ela tá vazia. E se pode parar em toda essa volta aqui do campo, ó. Aqui é um lugar gigante. E pelo preço que a gente tá pagando, é mais do que honesto, né? E aqui é a estrutura de banheiro, ó. É bem diferente do outro que a gente tava. A gente tava num campo municipal, que ele fica em Salta também, só que ele fica mais assim num distrito de Salta. E é um pouquinho mais afastado da cidade, então a estrutura não é tão grande assim. Ó. Vou mostrar o banheiro pra vocês. O banheiro é bem grande. Tem bastante ducha. bem limpo também. O pessoal mantém bem limpo. Aqui é a área das duchas, ó. Tem aquecedor aqui pro inverno, que o inverno aqui fica bem frio também. E as duchas aqui, ó. Bem limpo tudo aqui. Já tão dizendo aí, ó. Ao sair das duchas, procure levar o vestimento adequado, né? Não dá pra sair de cueca aí andando pelo camping, né? E, ó. Bastante ducha aqui. Bem limpo tudo. É o cano aqui, ele que sai água, mas tem água quente aí. Água quente tem aqui das oito da noite até as onze da manhã. Então, espaço aí de tempo bem, bem bom pra poder se organizar, tomar banho. E um banheiro bem, bem legal. A coelha tá aqui comigo, ó, porque a Mário tá lá trabalhando um pouco. Mas bem legal o espaço que eles têm aqui. E bem limpo. E de novo, né? Dezesseis reais pra duas pessoas pra passar a noite é quase que nada, né? Se a gente for comparar aí os preços dos campings no Brasil em geral, é... é quase que nada mesmo. E a gente aproveitou pra trabalhar um pouco aqui que tem Wi-Fi. E agora a gente vai... Bem bom Wi-Fi. Bem bom Wi-Fi, né? A gente pegou os trocadinhos aí. E vamos comer um sorvete. Vamos lá comer um sorvete. Tem um grido aqui perto. A gente vai com um casal de brasileiros, aí o Sérgio e a Janete que estão aí com a gente. Vamos lá apresentar o grido pra eles, né? Porque eles ainda não comeram grido, né? E tá muito, muito quente. Que nem eu falei pra vocês, infelizmente a piscina aí tá vazia, né? A gente vai... lá pegar um sorvete pra salvar a tarde. E a gente juntou aí mais... mais um brasileiro que tava do ladinho aí da gente lá com a Mavã que também nunca... nunca experimentou o grido, né? Então a gente tá cumprindo a nossa missão. O pessoal do nosso Odisseia lá quando a gente tava descendo por Shuaia ainda apresentou o grido pra gente. E de lá, desde que a gente comeu e gostou, a gente sempre compartilha com o pessoal aí e pra quem tá vindo aí pra Argentina também. Gente, é um dos melhores sorvetes que a gente já comeu na vida, assim. E é muito bom. Sorvetinho aí de 5 reais que é bom demais. Todo mundo feliz com o seu sorvete, ó. Faz umas crianças aí, ó. Melhor sorvete da Argentina, gente. Grido. Guardem esse nome quando vierem pra Argentina. Não é propaganda enganosa. Vai valer a pena. Noite já caiu por aqui, ó. A gente ficou batendo papo aí com... A gente tá com um vizinho aqui, um mineiro. Como todo bom mineiro ofereceu um cafezinho pra nós. Tomamos um café preto aí com ele. Café muito bom. O pessoal tá voltando aí e foi no mercado. Parece que nós vamos fazer um café de noite também, né? Cafézinho. Hoje vai ser diferente, né? Não vai ser janta, vai ser um café. Porque a gente já almoçou mais tarde. É, a gente já almoçou bem mais tarde. E a gente ficou batendo papo aí. O pessoal tá aí de motorhome, ó. Motorhome com tudo. Isso aqui tem máquina de lavar, tem... Isso aqui é um apartamento. É uma casa, é um... Isso aqui é outro nível. Tem um pessoal brasileiro aí, bastante brasileiro. De motorhome aqui. Ó. A Chloe querendo atacar os vizinhos pra variar. Foi fazer um café aí que o pessoal foi no mercado pegar umas coisas. E vamos comer alguma coisa. Ó, vai sair um café aqui. Hoje não vai ser janta. Café. Nossos amigos aqui, ó. Vamos pegar um café. É, vamos pegar a estrada amanhã. Eles vão sentir dar a cama amanhã. E hoje a gente vai... Tem uma janta diferente aí, ó. Um cafezão, ó. E já jantamos aí. A gente deu uma caminhadinha aí com a Chloe. Com a minha dona, né? Uma caminhadona, né? Porque tem uma piscina. Uma maratona pra ela. Tô mostrando a piscina, né? Mostrei. Uma piscina gigantesca. Isso aqui é um balneário municipal. Fica desativado agora. E ao redor da piscina tem uma pista, assim. E a Chloe quase que deu uma volta olímpica. Fez o exercício dela do dia aí já. E... Na verdade, a gente vai ter que seguir por aqui os próximos dias, né? Tem bastante brasileiros por aqui. O que acontece? Aqui, a gente já tá próximo da fronteira pra Bolívia, no norte, né? E pro Chile, aqui no deserto do Atacama. Que é o Passo Rama, né? Passo Rama, né? A oeste. Isso aí. Tudo perto já. E bem pertinho. Então, muita gente que tá indo pro Atacama tá passando por aqui. Só que choveu muito nos últimos dias e desabou uma ponte, né? É, tem uma ponte que caiu no acesso principal lá. É em Susques, parece. É numa parte da estrada que vai pra esse Passo do Chile. Então, tem vários passos que estão fechados. Estradas fechadas. Então, os brasileiros todos estão parando por aqui e outros estrangeiros também. E a gente também. A gente tem algumas coisas pra resolver aqui em Salta ainda e a gente quer fazer todo o norte da Argentina, né? É, a gente vai até o fim da 40, né? Que é em La Quiaca. Da La Quiaca, que é lá na fronteira com a Bolívia. A gente vai até lá. Que não tá longe também. É, mas ainda tem muita coisa no caminho, né? Até o pessoal nos pergunta ai, quanto tempo vocês vão ficar mais na Argentina. Que a Argentina é um país que tem muita coisa pra ver. É um país gigante. Mas vocês estão acompanhando aí, sabem, né? Então, agora já tá chegando ao fim a nossa etapa aqui na Argentina. Mas ainda tem algumas coisinhas. A gente vai até o final da Ruta 40 lá em La Quiaca, na fronteira com a Bolívia. e depois a gente deve voltar um pouquinho pra pegar o passo de entrada pro Chile. O passo rama, esse aí que tá fechado, né? É, tá fechado agora. Mas isso não prejudica a gente porque a gente ainda tem algumas coisas pra fazer aqui em Salta e na Argentina. Mas tem muitos brasileiros, por exemplo, que estão de férias aqui e estão em dúvida se vão ou não. Porque parece que mesmo que abra a estrada... Corre o risco de chover muito, né? E daí fica preso lá. Fica preso no Chile. Depois não consegue voltar. Então, pra quem tem data, assim, contadinha, é complicado às vezes, né? Por favor, nossos amigos. Nossos amigos aí que estão de férias, né? Tem data pra voltar. Eles estão meio assim, né? Estão decidindo se vão pro Chile ou não. Porque é perigoso acontecer isso. Então, a gente vai esperar abrir, né? Vai fazer as coisas que a gente tem que fazer aqui na Argentina. A gente ainda vai conhecer Salta, explorar aqui a cidade, que é uma cidade muito legal. Tem muita coisa, né? A cidade grande a gente não conseguiu ir no centro ainda. A gente quer... Tem vários lugares aqui que a gente quer ver, ainda. O turistar, resolver umas coisas que precisam ser resolvidas antes de seguir pela Argentina mais um pouquinho. E depois a gente entra pro Chile. Tá quase chegando a hora. Porque a gente tá muito ansioso também pra conhecer. É. E é isso, né? A gente vai indo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Vamos fazer as coisas com calma, que a gente tem que fazer aqui. Já que não adianta querer avançar muito, né? Então, a gente vai resolver tudo que a gente tem pra resolver. O bom de estar viajando sem data, assim. Sem data que a gente tá... Pela primeira vez, né? Na nossa vida. Porque a gente sempre esteve do outro lado. De estar ali com os dias contados, correr. Sempre com os dias contados. Não podendo contar com o imprevisto. E agora a gente pode dar esse luxo aí de ficar um dia a mais. É. Ficar três, quatro dias a mais. Esperar abrir. É isso aí. Isso é bom. E a gente vai mantendo vocês aí informados. Vocês vão acompanhando os vídeos aí que a gente vai fazer. E o legal é que a gente conheceu muita gente aqui hoje, né? Muita gente. Conheceu muita gente bacana. Até a gente ficou um tempo sem gravar. Porque ficamos ali tomando café, conversando. Tomando café com os mineiros. Mineiro que é bom oferece café, né? E pessoal muito bacana aí que a gente conheceu. E a gente vai encerrando esse vídeo por aqui também. Vamos encerrando por aqui. Mas ainda tem muita coisa pra ver em salto aí nos próximos vídeos. E na Argentina. Verdade. Então a gente se vê no próximo. É isso aí. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.